Ele já participou de cinco campeonatos mundiais e foi campeão por duas vezes. É o Jonas Araújo, atleta sapiranguense, que parte para mais um mundial, desta vez nos Estados Unidos. E aí Jonas, tudo bem? Tudo bem. Jonas, tu já foi duas vezes campeão mundial, em 2006 e 2007, e é o atual vice. Agora, mais um mundial, teu sexto mundial, como é que está a expectativa para isso? Bom, esse mundial teve uma preparação mais específica, assim, eu me dediquei integralmente a essa prova. Por ser o Duatlon, ter surgido nos Estados Unidos, então acredito que vai ter pessoal mais especializado na prova, só nessa prova. Que às vezes não ia em algum outro mundial, né? E vai acabar indo nessa prova. Agora tu falou do Duatlon, né? Muitas pessoas não sabem o que é o Duatlon, né? Então explica um pouco como é que é o esporte. Então, o Duatlon, ele surgiu nos Estados Unidos pelo fato do inverno ser muito frio e a parte da natação ficar mais complicada em relação ao triatlon. Então, eles trocaram os 1.500 metros de natação do triatlon por 10 quilômetros de corrida. Então, a prova é 10 quilômetros de corrida, 40 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida novamente. Desde que tu conquistou a vaga, então, para participar de mais esse mundial, como é que tem sido o treinamento? Quantas horas por dia tu tem treinado? Então, foram cerca de 12 semanas específicas para a prova, dedicação integral completamente nessa prova. Renunciando algumas coisas. Várias delas, né? Mas a gente sempre sabe que tem o merecimento, depois a gente consegue e acaba esquecendo com certeza quando a gente está em um pódio ou alguma coisa assim. Ou, quem sabe, brigando pela vitória de novo. E tu não é o único brasileiro, né? Que está viajando contigo, vão mais 10, sendo que mais um é daqui do Rio Grande do Sul, né? Como é que está toda a preparação da equipe brasileira? Qual a expectativa de vocês, então? Na verdade, a gente não tem muito contato, assim. A Confederação não faz um contato de todos os atletas, mas tem o Frank Silvestrin, que é um atleta de Porto Alegre, que é grande amigo também. A gente fez alguns treinos juntos, treinou esse final de semana junto também. E ele é um atleta forte, não é da mesma faixa etária que eu, mas é um dos candidatos a ganhar o geral da prova. Está tranquilo, está confiante. Pode ser mais uma medalha vindo aqui para a nossa região? Com certeza. Eu treinei bastante, espero estar no meu dia novamente, como estive em 2006, 2007. Em 2008, perdi por alguns detalhes, mas acho que é importante também essas derrotas, que ensinam, às vezes, muito mais que as outras vitórias, né? Então, esse ano, acho que foi quase tudo perfeito aí, quanto a treinamento. E agora, é ir para lá e tentar fazer muita força. Valeu, Jonas. Obrigado e boa sorte nos Estados Unidos. Obrigado. E assim, encerramos o TV TV Vale Notícias. Fique com mais imagens do Jonas, o representante do Vale do Rio dos Sinos, no Mundial de Duatlon. Até amanhã. Fique com mais imagens do Jonas. Fique com mais imagens do Jonas.